O que é ziba? Aí, 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 agora vai Tá gravando, vai, tá gravando Tá não, ainda não Tá, aperta aí, aperta aí pra ver Tá gravando, tá gravando, tá gravando, vai Tá agora vai, aperta aí, aperta logo Aperta mostrando o copo, aperta aí Mostrando o copo, aperta Vai Vai legal Vai